Com prafalada Que vão adicionar mais coisa E... Coloca as aspas no... No capulaculo de... Isso aqui é jogo de 360 Rodos gate pra mim É um bot desse pro Angman também Bebe, bebe, bebe Que sacaão assim é foda Mas a laden é muito... Eu nunca vi um studio assim... Os cara lá vão usar vivo O negócio fala ó... Os cara cortaram aqui ó... Foda isso que tá faltando aqui ó... Olha isso, olha isso Aí os cara de lá respondem Pô... Cês falaram que cortou aí né... Sabe o que a gente vai fazer? Foda essa porra aí no jogo Os cara furam lá e voltou O cara com a arma na mão que consegue te matar Aí você não morre Tem um carro Hum... Caralho Tem um carro aí Tem um carro aí